Imobiliária poderá continuar usando o nome Roberto Carlos. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de recurso especial, a terceira turma do STJ manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que garantiu a imobiliária Roberto Carlos, localizada na cidade paraibana de Conde, o direito de utilizar o nome em seu empreendimento. A editora musical Amigos LTDA, que tem o cantor Roberto Carlos como sócio-administrador, buscava o reconhecimento de violação de uso de marca. Em primeira instância, o juiz condenou a imobiliária a se abster de utilizar a marca Roberto Carlos, mas a sentença foi reformada pelo TJSP. De acordo com o processo, a editora musical alegou que detém o registro da marca Roberto Carlos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 1991. Já a imobiliária alegou que o seu dono também se chama Roberto Carlos e que, em sua propaganda, jamais fez referência ao cantor e compositor. Ao negar provimento ao recurso interposto pela editora musical, os ministros da terceira turma levaram em consideração as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que as empresas exercem atividades diferentes e em locais distintos. Da ausência de má-fé da empresa paraibana no uso do seu nome comercial e também em relação ao fato de que o prenome Roberto Carlos constitui identificação comum no Brasil, não sendo o seu uso passível de apropriação privada, desde que não haja usurpação do direito de propriedade intelectual nos termos do artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996. Música Música